Bom dia pessoal, mais um Forno e Fogão com vocês, tá? Hoje tenho a grata satisfação de receber o Chef Gerson, estive com ele gravando um prato maravilhoso pra você, tá? Um filé bonito, um filé que você vai poder fazer aí pra comemorar a vitória do Brasil nessa sexta-feira. O programa já está no ar, tá? E Chef Gerson, manda aí a sua categoria que eu quero acompanhar. Vamos junto! Já estou aqui com o Chef Gerson Ferreira Caetano, gente. Recebeu o nosso com muito carinho. Vai fazer o quê, Chef? Bom dia! Bom dia, Adelapa! Tudo bem? Tudo bem! Hoje eu vou fazer um filé em homenagem à nossa cidade, filé Campo Grande. E hoje tem jogo, né, Chef? Então, aí já vamos aproveitar e receber as visitas, né, com filézinho, prato diferente, assim, aquele churrasquinho tradicional, filézinho grelhado. Por que filé Campo Grande? Olha, a gente pensou em homenagem à cidade. Sim. Aí eu vim de uma receita, vim do tradicional do molho madeira. Só que o que eu fiz com o molho madeira? Geralmente é engoçado com maisena ou trigo. Não, eu engocei ele com mandioca. Já regionalizou? Trouxe ele para o regional. Bacana, Chef! Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos você está nessa lida, hein, Chef? Olha, 30, 31 anos já. Ah, tem muita bagagem, tem muita história para contar de cozinha, né? Olha, já vi muita coisa na cozinha. Porque cozinha é história. Você, cada lugar que você passa, cada trâmite que você faz, cada evento, cada dia festivo, por exemplo, dentro de um restaurante, tem uma história para contar. Todo dia é uma história. Esse bastidor aqui não é brincadeira. É o que me encanta na cozinha, é viver todo dia uma nova história. Não é todo dia a mesma coisa, como diz o pessoal. Não, todo dia tem uma nova história. É um cliente que quer uma coisa diferente, é outro que quer, que acrescentam, tiram um negócio, colocam outro e tal. E tem que se virar nos 30, não tem pouco. Se virar, no dia da correria isso aqui vira uma feira. Uma feira, vira, vira, comanda para todo lado, se bem que hoje já não é mais comanda, hoje é tudo eletrônico, né? É eletrônico. Melhora, né? Mas aí acelera mais a vida da gente. Está mais acelerado. Chefe, me fala uma coisa, as tuas preferências gastronômicas, o que você mais gosta, você particularmente, está em casa, tirando o trabalho, o que você gosta de preparar, você tem o prazer de fazer, peraí. Essa aqui, essa massa eu tenho o prazer de preparar, eu gosto de fazer ela. Então, na minha casa o pessoal gosta muito de massa, normalmente eu preparo uma lasanha ou uma pizza mesmo, que eu talvez seja... O que para a gente é tão comum, às vezes para eles não é, né, chefe? Então, aí fica aquela cobrança, você está em casa, ah, eu quero fazer uma coisa diferente para mim, faz isso. É difícil. E a gente não quer coisa diferente, a gente quer o tradicional às vezes. Mas, chefe, vamos à obra, vamos começar, eu quero ver o teu trabalho. Vamos lá. A apresentação está muito bonita, vamos começar, vamos lá. Vamos começar. Então, eu vou fazer um purê de batata barô. Batata barô ou mandioquinha, era conhecido por dois nomes nas regiões. Mas você está corajoso, viu, chefe? Com o preço que está a mandioquinha, eu tomei um susto tão grande, eu fui olhar o preço, eu falei, três mandioquinhas, dez reais, quase que eu precisava fazer o trem, né? Ah, você está corajoso, você está, vamos lá. Mas é que o sabor dela é inconfundido. É inconfundido, vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos lá, vamos fazer esse purê. Vem para cá, fogo aceso. Fogo aceso. Vamos pegar a nossa frigideira. Essa batata, essa mandioquinha, você cozinhou ela, esmagou. Esmaguei ela no espremedor. Vamos lá. E vamos começar, vou derreter a manteiga. Derretida a manteiga, gente, e aí? Eu vou acrescentar o batata já na manteiga aqui para... Quantas mandioquinhas? Eu usei três mandioquinhas. Três mandioquinhas para essa porção, né? Essa porção, vai dar uma porção bem generosa. Não vai ser porção bem generosa. Vou dar uma meio fritadinha nela na manteiga. É importantíssimo passar a manteiga para um grilho, né, chão? É, um grilho, um acabamento. Chefe, se a pessoa tiver uma opção por o purê de batatas, também está dentro. Está dentro. Purê de mandioca, está dentro? Purê de mandioca, muito bom, por sinal. Aí nós vamos acrescentar um copo de leite. Então vamos dar uma... Estou te ajudando, hein, chefe? Vamos lá, hein. É, aí a mandioquinha, quando ela estiver cozida, está nesse ponto, o ponto de purê. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou só acrescentar o sal para corrigir o meu gosto. Quem gosta de mais sal, mais sal. Quem gosta de menos sal, menos sal. Temperei com o sal. Vou reservar ela. Chefe, eu gostaria de provar. Sim, vamos provar. Vamos provar. Dá licença. Vamos ver aqui. Brincadeira. Está bom, né? É perfeito de sal. Prato mágico, gente. Está pronto. Está prontinho. Pessoal, nós estamos de volta. Chefe Gerson fazendo um filé a Campo Grande para você aprender, para poder tentar fazer aí na sua casa. Você consegue. É muito bom para receber suas visitas, para daqui a pouquinho ver o Brasil ganhar mais uma partida aí. Ó, estamos torcendo. Está torcendo, chefe? Rapaz, o coração está abril, hein? Ah, que pá. Estou pensando no jogo já também. Está bom demais. Vamos ver. E agora? Então, agora eu fiz um molho que vai acompanhar esse filé. Esse molho, você vai... Vou tirar essa panela, você vai explicar. Você vai cozinhar o músculo, cozinha o músculo na panela de pressão, coloca cenoura, salsão, tipo você vai fazer um molho de carne. Você vai fazer um molho de carne, você cozinha ele, cozinhou, bate no liquidificador, peneira, fica só aquele caldo de carne. Você fez o caldo de carne, você cozinha uma mandioca separada, um meio quilo de mandioca separado, bate também, notificador, aí você volta, volta o seu molho para a frigideira e vai acrescentando a mandioca para engrossar, que ele vai dar esse ponto aqui, ó. A gente não teve como fazer todo o processo, mas a gente já adiantou, o molho já está nesse ponto. Agora eu vou aquecer ele para depois do filé gregado jogar no filé. Tudo bem? Vamos nessa? Você viu só que fácil que é, gente? É o molho de carne que você vai fazer com tranquilidade, né? A carne de preferência é o músculo, né, chefe? Ela tem um sabor diferenciado, eu gosto muito. É uma carne que não tenha gordura, né? Porque senão o seu molho vai ficar um molho gordo. Então, eu vou dar uma dica para esse molho pegar essa cor escura, terra. Uma dica é o seguinte, na hora que estiver fritando o músculo, a carne, deixa ela dar uma meia aqui queimada, selar ela bem, para ela dar a cor escura. Aí depois você vem com os outros ingredientes, com o salsão, com a cebola e com o... Salsão, cebola... É, salsão, cebola e no final vai a mandioca, né? Então, deixa ele dar uma queimada, coloca um pouco de água para ele dar uma cozida. Na hora que estiver bem escuro, cozinha. Depois, tirar o caldo. Tudo bem? Gente, pode fazer esse molho aí, ó, que o chefe está ensinando. E esse molho você pode guardar numa garrafinha pet, se não utilizou tudo, tá? Sem a mandioca, é claro, sem anexar a mandioca. E você vai ter um molho de carne aí para tempero de outras coisas. N tempero, né? É, olha, para N pratos que você for fazer. Valeu essa dica do chefe aí. É bom ter esses produtos em casa, porque produtos como nós estamos tratando aqui é saúde. Pode ter certeza. E agora, chefe? Vamos nessa. Vamos no segundo passo. Eu vou empanar uma mandioca para acompanhar o filé. O filé é um processo rápido para fazer. A grelha vai estar quente. Vou ligar a grelha. Agora já estamos aquecendo a grelha e aquecendo o óleo. O óleo para fazer uma mandioca para acompanhar o filé. Então vamos aquecendo, vamos empanar. Enquanto isso eu vou empanando a mandioquinha. A mandioca é normal, a nossa tradicional. Vamos lá, chefe. Aí então eu vou empanar a mandioca e vai acompanhar o nosso filé. A mandioquinha cozida, a mandioca cozida. Cozida já, já está cozida. Aí eu passo ela no trigo, passo ela no ovo, passo dois empanamentos, né? E passo na farinha de rosca. Tendo ela empanada, vou empanar cinco pedacinhos para acompanhar o filé, fazer uma decoraçãozinha. Passei no trigo, no ovo de novo e na farinha de rosca, né? Vai trabalhando. Vai trabalhando, vai trabalhando o nosso prato. Então, agora nós vamos fritar a nossa mandioca, que vai acompanhar o nosso filé. No óleo, no óleo quente, vamos colocar a nossa mandioquinha para ir fritando. Quanto tempo fica mais ou menos a mandioquinha para ela ficar num ponto bom de fritura? Porque tem gente que deixa passar, sabe? Não se atina a tempo. Se você tiver a dica de não ser o tempo, de você ver a coloração dela, pode passar. As pessoas... Então, o óleo estando bem quente, a hora que ela estiver amarelinha, ela está no jeito. Geralmente vai demorar aí uns cinco, seis minutos aí de... Assim, é que cada fogo é um fogo, né? Nós estamos num fogão industrial. Nós estamos num fogão industrial, é muito rápido. Agora, em casa, geralmente é mais demorado um pouco. Mas ela está na amarelinha, crocante, está pronta. Não está encharcada, está pronta. Não pode deixar o óleo frio, se não encharca. Com certeza, com certeza. Bom, nós vamos dando continuar, nós vamos continuando, continuando. Olha só como está ficando essa mandioquinha aqui. Dá uma olhada. Nós estamos de volta, mandioquinha já frita. Você sabia uma história dessa mandioquinha aqui, chefe? A mandioca frita, o porquê? Por que frita? É, por que que você frita uma mandioca? Porque é gostoso, claro. Mas tinha um porquê, para não perder ela, o cara fazia isso. Em que circunstância? Não sabe? Não, meu Deus. Ó, o pessoal ia tropear. Ah? Lá do Rio Grande do Sul, os tropeiros do Rio Grande. O que que acontecia? Fazia a mandioca. Exatamente, para comer com os acompanhamentos, né? Mas ia seguir, a mandioca não é só do Paraguai. Aí o pessoal, então você vai procurando, vai lendo, aí você vê. Aí o chefe da comitiva fritava essa mandioquinha para tomar o café da tarde. Não perdia, porque ela podia azedar sem estar frita. Sem estar frita, é verdade. Li isso aí, achei, falei, mas a mandioca é do Paraguai, vai dar 10 anos do Paraguai. Rio Grande do Sul, aí a turma fala que não comia mandioca. Come, não veio me mentir. Mas vamos lá, chefe, beleza. Vamos lá. Então, é... Nós vamos fazer um filé. Eu tenho um filé, um torneidor de filé de 400 gramas. Ó, bem limpinho já. Maravilha. Ó, que alta bem limpinho. O que que eu vou fazer com esse filé? O pessoal não gosta do filé mal passado aqui, aquele filé berrano, né? Então, o que que eu faço com ele? Eu faço um corte nele. Eu abro nele, tipo, se tivesse mantinhando. É um corte diferente, não é o tradicional medalhão ou tradicional... Pô, achei legal isso, chefe. Você abre ele aqui, aí, ó. Então, aí eu vou temperar ele. Eu tenho dois sal. Ou só o sal, quem não gosta do tempero completo, eu tenho um tempero completo. Porque o meu completo é só alho e sal. Eu adoro alho, então alho e sal. Quem não gosta do alho, tá o sal à disposição. Sal à disposição. Aí, o que que eu faço? Eu passo dos dois lados do filé, não muita coisa, pra não salgar, né? Passamos esse sal de um lado. Passo do outro. Passo do outro. Aí, eu tenho... Quem gosta de pimenta do reino? Eu gosto. Quem não gosta, não coloca. Chefe, se você ver meus pratos, nós já temos mais de dois mil, duas mil receitas na televisão. Mais de duas mil. Então, vão pra nove anos de trabalho, né? Eu utilizo pimenta do reino. De vez em quando, eu ponho até no bolo. Aí, então, eu coloco a pimenta do reino. Vamos, chefe. Aquela pimenta do reino, aquela morena, né? A preta, né? Pimenta preta. Muito bom, hein? Coloco uma pimentinha do reino. Aí, o que que eu vou fazer agora? Minha grelha tá aqui. Minha grelha, ó. Já aquecida. Muito quente. Tem que tá quente, senão o filé fica duro. Não adianta você colocar numa grelha fria. Aqueça primeiro. É, porque senão o seu filé vai ficar um... O filé é uma carne muito macia, mas se ela receber esse choque de ficar muito tempo... Chefe, e a dona de casa, que não vai ter uma grelha igual essa tua, na frigideira dela, ela consegue fazer? Consegue. Na frigideira fina, frigideira caseira? Sim, consegue. Ela deixa a frigideira bem quente, coloca, bastante atenção, que ela pode voar fogo, né? Então coloca ali, deixa. Começa a grelha de um lado, a hora que esse lado estiver branco, eu viro do outro lado. A hora que grelhou do outro lado, tá pronto o nosso filé. Tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar esse filé pra funcionar. Vamos lá, vamos colocar ele pra grelhar, né? Beleza, olha só esse corte, eu gostei demais. Essa tua manteada no filé. Então, né? O filé que você faz pra quem não gosta, porque se você colocasse ele inteiro, automaticamente ele cozinharia por fora, ele fritaria e por dentro manteria aquele ponto que eu gosto particularmente. Chefe, eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? Qual que é a carne que você aconselharia fazer este prato, tá? Que ficaria com uma ternura como esse, né? Fala uma carne que você fala, não, Delapio, se eu não tivesse o filé, eu faria com... Olha, eu gosto, pra ser um filé, tem que ter uma carne magra, né? Então poderia ser um patinho, um bife de patinho, pode ser quem gosta do patinho porque o molho vai agregar maciez aí, ele vai dar... Se você colocar uma carne com gordura, esse molho não vai casar bem com essa gordura da carne. Um contra só se tirasse. Só se for a parte magra, né? O antio dela, né? O antio grifeante. O antio grifeante dela, aí daria assim. Mas vamos lá. Vamos lá, viramos? Vamos deixar ele dar uma branqueadinha mais, Delapio. Vamos deixar aqui ele dar um... Eu gosto que ele dá aquela branqueada aqui em cima. Aí já começou a branquear, tá vendo? Ele começa a clarear. E outro detalhe, gente, desse... De grelhar, você viu que o chefe não colocou nada de óleo, tá? Tá com a chapa ali aquecida e deixa a carne ser trabalhada no calor dessa chapa, né? No calor dessa chapa. Aí o filé chegou a esse ponto, ó. Começou a soltar uma aguinha aqui em cima, ó. Tá vendo? O óleo, a própria sangue dele começou a soltar e a hora de virar ele. Nós vamos virar ele, ó. E ver que esse lado já tá grelhado. Que coloração linda do filé, né? Grelhado. Grelhado. Essa chapa... Uma chapa... Grossa, né? Tem uma... Ela requer, ela retém calor mesmo e trabalha a carne, né? E trabalha a carne. Chefe, você gosta de fazer... Você também parte para o lado do churrasco? Gosta? Olha, o churrasco em si... Eu gosto do tradicional, do mais simples, da churrasqueirinha e tal. Mas em casa, coloca a picanha ali, coloca a costela. Costela. Eu gosto mais de coisas pequenas, né? Tipo o industrial, fazer em grande escala, assim. Já não é a praia, né? Não é muito a minha praia, não. Como eu. Eu sou mesmo do forno e fogão e gosto de uma comida... Mais elaborada. Mais elaborada. Gosto, assim, de pesquisar, gosto de conhecer novos ingredientes, buscar e ir colocando. Porque a gastronomia aceita tudo. Aceita tudo, né? Dentro dos seus limites, né, chefe? Dentro dos seus parâmetros, né? É que, na verdade, a gastronomia, ela... Quem é cozinheiro é um bruxo, na verdade, né? É um bruxo. É um bruxo. Ele trabalha todos os ingredientes da natureza, da física, da química. E pra sair um bom prato. Pra sair um bom prato, ele tem que desenvolver uma boa técnica. Ele tem que ter um conhecimento de... De gastronomia, tem que ter um conhecimento de peso, de medidas, de quantidade. Você faz uma comida... É, você vai pegando uma prática, você vai colocando os ingredientes, vamos dizer, a olho, né? Uma pitada da mão, você sabe que já deu aquilo ali. Duas. Se é a necessidade, você põe e dá. E dá certo. Belato, olha, tá pronto, ó. Nosso filé tá no jeito. Vamos montar o nosso prato? Vamos nessa. Estamos de volta com o chefe Gerson. Restaurante Vila Rayana. Show de bola, gente. Esse filé aqui tá me dando água na boca. Olha, só recordando, chefe, relembrando. O chefe abriu um filé, grelhou, fritou uma mandioquinha, preparou um purê de mandioquinha. Perdão, fritou mandioca. É um modo carinhoso de falar e ficou bom demais. Fez o purê de mandioquinha ou batata baroa, tá? Arrozinho branco. Esse molho, ele já ensinou como fazer. É um molho com músculo, tá? Um caldo de carne engrossado com purê de mandioca. Com purê de mandioca. Show de bola. Tá pronto pra começar a montagem. Vamos lá, chefe. Você não tem nenhuma dica pra mais, pra finalizar, chefe? Então, pra acompanhar, a gente usou a mandioca pra ficar regional. Mas pode-se usar a batata frita ou a batata grelhada no forno ou mesmo a batata doce. Pra acompanhar, vai bem no acompanhamento esses ingredientes. Usa, usa a criatividade. Cozinha é usar a criatividade. Usa o que tem no momento e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Gostei demais. Vamos pra montagem, chefe. Você vai... Então, primeiramente eu vou colocar o arroz. Eu vou definir o lugar dele aqui, né? Tirei. Vou tirar o pratinho. Ó, ficou um montinho bonitinho, né? Fica chique o arrozinho. Aí eu vou pegar o meu filé. Olha aqui. Vou colocar ele de um lado aqui. Vamos usar aqui. Vou pegar ele do ladinho aqui no prato. Olha, eu vou pegar esse caldinho aqui, gente. Esse caldinho aqui é bom. Tudo de bom. Coloca aqui, ó. Chefe, isso não pode desprezar, né? Não, na cozinha não. Faz um tudo de bom. Dá esse prato, eu tô te ajudando aqui. Vamos lá. Aí, eu geralmente já coloco o purê logo em seguida. Olha. Aí eu coloquei o purêzinho. Chefe, você parece que tá meio brasileiro, porque você colocou o amarelo. Agora você vai me vir com o verde aí. Então. Tem jogo hoje. Tem jogo hoje. Vamos trabalhar isso, né? Aí, logo em seguida eu vim com o molho. O molho eu coloco em cima do filé. Por que em cima do filé? Esse molho pra comer com esse arroz e essa purê de mandioca, gente, vocês não acreditam que é isso. Vocês não sabem. Nossa senhora. Eu vou poder falar, sabe, chefe? Você vai. Eu já tô pronto aqui, só aguardando ordens, né? Pode provar, aí vai. Aí, ó. Tá bonito, hein? Montei o meu filé, olha que filé bonito. Aí agora eu vou dispor a minha mandioca frita já. Que eu reservei, fritei, reservei. Eu vou colocar aqui, usar a minha criatividade. Vamos ver como tá hoje, já não sei. Ah, chefe, tá boa, tá boa. Acrescento ele meio do ladinho, assim. Vamos lá. Chefe, olha, é um prato farto pra comer realmente duas pessoas com qualidade, viu? Com qualidade. Com força, não precisa ficar com medo de falta. E esse pedacinho que sobrou aqui? Prova aí, Delapa. Delapa vai comer. Beleza. Então, aí nós vamos colorir esse prato, né? Vamos melhorar ele? Eu fiz, eu cortei uma cebolinha em cruz, aí cortei no meio. Aí eu coloquei na geladeira, ela dá o formato de um coqueirinho, né? Vamos manejar o nosso pantanalzinho, né? Nosso pantanal lindo, maravilhoso. Falei que o prato ia ficar verde e amarelo. Bonito. Aí pra colorir mais, ficar mais bonito e nossa vitória do Brasil, pra gente comemorar com força mesmo essa vitória. Vamos colocar uns tomatinhos cereja aqui pra dar uma encantada no prato, né? Só pra encantar mesmo. O prato ficou bonito. Não sei se aqui vai bem, vamos aqui. Fome. Aqui cabe bem, né? Ixi, o pegador tá me enganando aqui, hein? E agora, pra finalizar aqui... Prontinho. Pronto. Chefe, harmonização de tudo junto é brincadeira. Isso é brincadeira. Esse molho, a situação de sabor que ele deixa na carne, sem amargor, tá? Você sente o sabor da carne, da textura que a mandioquinha deixou nele. Aí você harmoniza com tudo. Dá esse filé campo grande que o chefe preparou. Vou comer mais um pedaço, você permite? Pode, esteja à vontade. Vamos lá. Chefe, você não vai comer, não? Ou vai comer depois? Depois. O chefe é o que menos come, né? O que eu faço, rapaz, eu gosto. A turma come tudo, né? Mas é duro de você comer, você fazer todo o processo e tal. Porque, gente, o olfato trabalha também, tá? Você tá com o prato o tempo todo ali. Você não vai comer o que você fez. Você vai passar pra uma pizza que eles têm lá na frente, que eu vou pra lá daqui a pouco também. Vou comer, entendeu? E assim nós vamos indo, né? Entendeu, né? Vamos lá. Chefe. Chefe. Passa aqui pra mim. Dá licença, quer dizer? Olha, poderia ser um bom vinho, mas é um suco de uva. O horário nosso não permite, a gente tá tomando. Os meninos tiveram a delicadeza de não servir, então pedimos. Então são dois sucos de uva. A gente vai dar um gole. Como se fosse um bom vinho. Beleza? Eu aconselharia um cabernet pra você que tá em casa aí. Cabernet Sauvignon. Mas nós estamos aqui. Show de bola. Saúde aí, chefe. Tô encerrando o nosso programa aqui, tá? Vou tomar meu suquinho, mas eu não vou embora. Vocês acham que eu vou deixar sem almoçar, sem estar contente aqui? Não. Olha, quero que você tenha sucesso. Você é um cara que tem uma competência bacana, uma calma. Que a cozinha requer a gente ter paciência e calma. Você tem essa qualidade, viu? Gostei demais de fazer esse trabalho com você. E parabéns, chefe. Tamo junto. Obrigado. Se quiser mandar um abraço pra família, a câmera, os telespectadores, todos são seus agora. Obrigado. Eu vou ter esse prato pra toda a população de Campo Grande. Uma homenagem minha a Campo Grande. E um abraço pra minha família, a família Caetano, que é muito grande, Campo Grande. Um abraço. E todos aqui do restaurante Vila Raiana, meus agradecimentos ao nosso amigo, o patrão, o seu Ademir. Que é meu amigo, eu vou esquecer o nome do Ademir agora e não é, né? Muito obrigado, viu, Ademir, por abrir as portas da sua casa pra que a minha equipe venha e faça o trabalho e mostre a qualificação dos seus funcionários, tá? Nota 10. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Saúde, chefe. Tchau, tchau.